Vou vir aqui e olha, olha como está ficando lindo, caramba que omelhetão, bom dia pessoal, eu sou a Maria Angélica, proprietária do go... Ih não, desculpei Olá pessoal, eu sou a Maria Angélica, chefe proprietária do coelhão guloso, hoje eu vou ensinar para vocês duas receitas, que uma vai ser omelete E a outra? Linguiça cebolada É isso aí pessoal, as receitas de hoje vão ser para vocês chamarem cliente para o delivery de vocês, são receitas baratas que servem para chamar a cliente, é tipo uma isca né? O cliente vai experimentar essa receita barata, essa proteína barata que a gente vai colocar no Marmitex e depois assim que ele se acostumar ele vai comprando outros pratos mais caros né? Então vamos lá, o que é isso aí que você vai fazer primeiro? Então, vou mostrar para vocês, aqui tem dois ovos, tem 50 gramas de mussarela, tem uma colher de sopa de cebola picadinha, cheiro verde, cebolinha junto, tomate, manteiga, sal e orégano Vou começar nossa receita aqui, tá? Bater aqui para vocês Vou começar batendo o ovo bem né? Bate, dá uma misturada né? Dá uma misturadinha Com suê é muito mais prático né? Mas você pode bater com garfo Vou colocar o tomate Esse é o omelete no caso, vai tomatezinho na massa né? Vai tomate, cebola, cheiro verde Misturadinho O omelete aí do coelhão tá gente? Você pode fazer o seu jeito aí, a gente faz assim aqui para agradar Como eu falei, esse prato ele é uma isca para você estar conseguindo cliente tá? Que a gente vende ele mais barato Para você chamar a atenção do cliente, o cliente vem por um prato barato e depois acaba comprando mais coisa com você Eu dou outra batida ó Pessoal, já aqueci a frigideira aqui, vou colocar manteiga Manteiga né? Vou colocar manteiga O azeite Um pouquinho de azeite É um pouquinho só de azeite tá? Vou fazer um gostinho ó Essa é uma panquequeira tá gente? Mas ela é excelente para esse tipo de trabalho O omelete, que ela tem uma bordinha ali, que não deixa vazar o conteúdo aí que tem aí dentro Esquenta um pouco a manteiga né? Já esquentou, coloquei o azeite, agora vou colocar Entrar com o omelete, com o ovo né? Dá uma espalhadinha Só espalhar Tô esperando dar uma secada Tá aqui Vou colocar a mussarela Aqui no meiozinho ó Queijinho né? Olha como é que fica bonito já Olha só, vai ficar muito bonito Caramba, tá meio recheado hein? Colocar o orégano Sal não vou colocar porque eu já coloquei, tá? Agora vamos fechar a nossa panqueca Dá aquela viradinha né? Gente, falei panqueca, desculpa É o omelete gente, a gente confundiu aqui panqueca com o omelete A gente confundiu, a gente faz muita panqueca Aham Sim Vou vir aqui e olha Olha que bonito hein? Caramba que o omelete é tão hein? Daqui a pouco a gente vai colocar na marmita aí Pra mostrar pra vocês, tá? O omelete do coelhão guloso né? Diferente né? Deixa eu pegar uma corzinha agora Tá praticamente pronto O queijo vai derreter né? Você vira ele E dá uma viradinha Olha como é que fica prático Olha que coisa bonita Então pessoal, olha O omelete na marmita tá? Olha Coloquei um pouco de maionese Um pouco de macarrão E o omelete Olha como fica grande Isso aqui é pra você chamar o cliente Entendeu? É aquela marmita Isca Que o cliente comeu Gostou do tempero Claro Vai gostar da marmita O omelete tá excelente E na próxima ele tá comprando Um frango parmegiana Tá comprando um bife acebolado Que são pratos um pouco mais caros né? Esse prato aqui A gente começou vendendo Ele a 10 reais na época Hoje em dia A gente tá vendendo a 13 reais tá? Assim É um pouco Ele é o menor A gente tem dois tamanhos Tamanho médio e tamanho grande Esse a gente vende por 13 reais A média E a grande a gente vende por 18 reais E a grande vai o Guaraná Natural né? Tem faixa de 500 gramas de comida aqui tá? Uma conchinha de feijão Um pouco de arroz Um pouquinho de macarrão Maionese E o omelete tá? O próximo prato que a gente vai ensinar pra vocês aí É a linguiça também Que é outro prato isca Legal Bem louco Então pessoal Vamos dar continuidade Da segunda parte tá? Da marmita Que nós estamos fazendo Essa agora é a linguiça calabresa cebolada né? O que você vai precisar aí? Então De uma linguiça de boa qualidade né? Boa qualidade muito importante gente Não coloca linguiça ruim Que o cliente não vai gostar Não vai gostar Cebola Cebola cortadinha né? Orégano E um fiozinho de azeite Um fiozinho de azeite né? Já aqueci aqui a frigideira Tá quente né? Vou colocar só um fiozinho de azeite Fiozinho né? Porque a linguiça já tem uma gordurinha né? Só isso assim Vou cortar a linguiça não muito grossa tá? Um pedacinho né? Não precisa ser muito grossa Não é de dedo Até pra render também né? Pra render Ah! Agora eu entendi! Vou colocar agora a linguiça aqui né? Pra fritar Como eu falei pra vocês É só um fiozinho de azeite né? Já vai soltar a gordurinha dela né? Já vai soltar a gordura Vou colocar a cebola pessoal Cebolinha né? Porque aquele gostinho da cebola né? Fica tão bom né? Vocês não tem noção do cheiro que tá aqui cara? Muito bom! O cheiro tá excelente Deixa a cebolinha agora pegar uma cor né? Vai misturar com a gordurinha Dá uma murchadinha Aí depois sim eu vou colocar o orégano Fica com aquele cheirinho de pizza né? Ai fica uma delícia! Quando o cliente abre a marmita gente Sobe aquele cheirinho de orégano sabe? De pizza, de calabresa, cebolada E é uma das marmitas que a gente vende mais né? É mais grande! Como eu falei Essa e o omelete Elas são marmitas que chamam o cliente né? Jogar agora o orégano O oréganozinho né? Pra dar aquele cheirinho Aquele gosto Aquele aroma gente Isso Olha como fica bonito Olha só lindo esse Também coloca um pouquinho de água tá? Só um pouquinho Um golinho, uma gotinha Faz aquela metidinha Olha como tá bonita A caladeira já pegou cor Já está pronta tá? Pra ir pra marmita da clientela Caramba como tá bonito assim Tá bonito Olha pessoal Um detalhe ó Essa calabresa aqui A gente vende ela por 10 reais A marmita média Tá? Um pouco de arroz, feijão A proteína que é a calabresa né? E mais um acompanhamento Hoje em dia a gente tá vendendo A 13 a média E a 18 a grande tá? A gente vai mostrar pra você Como é que fica aí na marmita Olha pessoal No detalhe aqui tá? Pra vocês verem ó Detalhe ó Essa daqui é a marmita Chama a cliente Chama a isca tá? Ó Calabresa cebolada Um pouquinho de salada de maionese Batata né? Macarrãozinho Vai uma farofinha Acabou 13 reais A marmita deve ter aqui no máximo Umas 550 gramas Não pode passar disso A marmita média tá? E olha como ficou bonita Olha isso Olha essa calabresa aqui Isso é louco hein? Então pessoal Hoje foram feitas As nossas duas marmitas A primeira foi de Omelete né? A segunda da linguiça cebolada Você aí pode tá ajudando a gente Comentando Compartilhando o vídeo Deixando o like né? Deixa o like que é muito importante Ajuda muito a gente Tchau pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau